Bala desviada, vai entrando! GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! Palmeiras! Gustavo Scarpa para abrir o placar no Allianz Parque! Uma rápida chegada pelo lado direito, Scarpa passou, foi o Tite contra quem tocou! Lá pelo lado direito, se mandou Mike, cruzou Gasteiro, Tite tentou cortar no carrinho, mandou contra pro fundo no gol! Tite joga contra, de pé esquerdo, Tite, 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 é o pé que balança a rede! Crispim levantou na boca do gol, toque de cabeça! GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! 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 Marcelo Benevenuto! É GOOOOOOOL! VORTALEZA! 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 Parque, cobrança bonita do Lucas Crispim, suspendeu lá no alto, Benevenuto, foi no segundo andar entre o Gustavo Gomes e o Luan, ganhou do Luan, mandou de testa, uma testada firme, canto esquerdo no ângulo do Everton que só observou, nada pode fazer, Marcelo Benevenuto, Benevenuto, Marcelo Benevenuto, empatou o jogo no Allianz Parque, o pé direito mandou pro gol, o Everton soltou, voltou, Robson bate, gol, é gol, Fortaleza Robson pra virar o jogo no Allianz Parque, uma rara falha de o Everton, na entrada da grande área, Romarinho limpou a marcação, mandou, era a bola pra encaixar ou espalmar pro lado, o Everton soltou no meio da pequena área, Robson chegou fuzilando, mandou lá no alto, sem chance pro goleiro do Palmeiras que rebateu muito mal, e olha o Palmeiras chegou agora, escapa o Willian na boca, é no gol, ele bate, gol, é gol, é gol, Palmeiras William Bigode pra empatar o jogo no Allianz Parque, lindo lançamento pro Gustavo Escarpa posição legal pelo lado direito, Luan foi quem despachou, eu nunca critiquei, fala mal do Luan, olha aí, lindo lançamento pro Escarpa lado direito, invadiu a grande área, mandou Casteiro na pequena área, na boca do gol, William Bigode chegou pra fechar, de pé canhoto, mandou pro fundo da rede, William Bigode, Bigode, William Bigode, levantou na grande área, segundo pau é pro Pikachu, dominou, passou pelo Mike, passou pelo Gomes, mandou, Torres bate, gol, gol, é gol, é gol, é gol, é gol, Fortaleza, Igor Torres no último lance do jogo, numa jogada de genialidade do Iago Pikachu do Iago Pikachu.